Olá, está começando o Quarto Mundo, programa de TV feito por jovens. E o episódio de hoje é especial. Vamos fazer uma roda de conversa e discutir sobre tudo o que aconteceu nesta temporada. A gente se vê depois da vinheta. A gente se vê depois da vinheta. Pessoal, então, este ano o Quarto Mundo começou com oficinas de audiovisual, de jornalismo e de educomunicação. Dessa parte do projeto, do que vocês mais se lembram? A oficina da câmera lá que a gente aprendeu a mexer e tal. Eu nunca tinha mexido em câmera profissional mesmo para gravar. Tanto que naquele primeiro dia eu nem mexi direito porque eu não sabia. Eu comecei a mexer agora no final. Mas, meu, eu adorei. Tipo, eu me apaixonei por câmera. É muito legal, assim. Eu me apaixonei. Adorei as oficinas de câmera. Porque eu me identifiquei muito. É um jeito de você falar com o mundo de outra forma. Falar com a imagem. E você tem que pensar, ah, se essa imagem diz isso, o que eu vou colocar no áudio? A gente teve a oficina do som também, né? E aí a gente ficava pensando, tá, essa imagem iria ficar legal com aquele som. Porque eu ia fazer um casamento legal e eu ia conseguir passar aquela mensagem. A oficina que eu mais gostei foi a oficina que vocês deram textos para a gente. E aí a gente tem que transformar. Aí vocês deram um texto e para quem a gente repassar ia ter dificuldade que aquela pessoa tinha. E aí a gente teve que encaixar o texto de acordo com a dificuldade da pessoa. E aí eu... Nem que foi eu e a Maria. E a gente pegou cegos. Cegos. Então foi muito legal porque é uma forma também, outra forma de se comunicar para outras pessoas diferentes. Uma coisa que eu me lembro bastante foi nas primeiras formações, a primeira fase de formação. Que depois da educomunicação, a gente sempre sentava em frente a uma câmera para conversar com o Luiz. ou com um dos meninos, para falar como foi o dia, como que foi a formação. E é uma coisa que eu senti falta depois. Porque era meio que um exercício para falar de frente com uma câmera. E também era meio que deixar concreto aquilo que você aprendeu, sabe? E que nem o Harry falou, era bom mesmo aquele videozinho que a gente fazia depois das oficinas aqui. Porque foi um começo de exercício, né? Eu, por exemplo, eu odiava câmera. Eu gostava de ficar atrás das câmeras, mas eu odiava ficar na frente delas. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo que tanto ficar atrás delas quanto na frente delas era muito legal. Mas, no começo também, eu só gostava de entrevistar. Porque eu estava acostumada. O que eu sabia fazer era falar e escrever. Eu não mandava bem na câmera. Até hoje eu não mando muito ainda. Mas a questão, a educomunicação, o audiovisual mostrou que existem outras formas de falar que não são só a voz nem as palavras. Que só a câmera, só não, né? A câmera e outras N coisas do audiovisual, elas podem dizer muito sozinhas. E isso é uma coisa que agora é instintivo para a gente, né? Ainda sobre as oficinas, o que vocês não acharam tão legal? As oficinas, uma parte era legal e a outra não. Porque falando, a gente aprendia um pouco. Só que a gente ficava muito ansioso para querer mexer, para querer fazer tudo aquilo que a gente estava aprendendo antes de mexer nas câmeras. E era chato. Você ficava lá cinco horas sentado, só ouvindo, ouvindo. A gente não via a hora de mexer na câmera. Aí depois, quando a gente começou a mexer, que a gente pegou o contato assim, ficou bem legal. Então, acho que era meio que não dinâmico e mais dinâmico. Porque a gente precisava ouvir, só que a gente também queria mexer. Eu acho que esse negócio de não tão legal é meio que... Acho que no começo, pelo menos para mim, tinha muita coisa que eu não achava legal. Mas depois que você conhecia, você via que aquilo não era tão chato quanto parecia. Às vezes, para fazer um texto, alguma coisa, você pensava, putz... Mas depois você começava a ver, começava a produzir, você via que aquilo era bem mais interessante do que parecia. Então, acho que não tem nada que não seja tão legal, porque você vai aprendendo a gostar. Às vezes, é só coisa que você não conhece. Uma coisa que eu não gostei foi assistir os filmes... antigos. Porque eu não aprendi a gostar e eu não gostava de assistir. Mas eu sabia que era importante para ter toda uma ideia, mas era chato. Esse negócio do filme não era legal mesmo. Mas, assim, você tirava o que era preciso. Era um filme sobre tal coisa, aquilo lá que eles iam mostrar era interessante. Mas não que eu fosse chegar na minha casa e assistir aquele filme inteiro, não. E ainda sobre as oficinas, vocês acham que algum conteúdo, alguma oficina específica ficou faltando? Durante as gravações, vocês sentiram dificuldade por falta de alguma coisa que vocês queriam ter visto na sua fase das oficinas? Uma coisa que eu senti falta, depois de ver todos os resultados dos vídeos e dos programas, é que faltou uma oficina, e a gente já tinha até comentado durante, que faltou uma oficina de tripé. A gente aprendeu a manusear um tripé para o movimento da câmera não ficar quadrado, e também o jeito de segurar uma câmera, sabe? Tem muito vídeo que eu vi depois que a gente ficava tremendo demais com a câmera. A oficina que eu senti mais falta foi, que eu tenho até comentado uma vez, mas acho que foi esquecida, em relação a como a gente se portar na câmera, em frente da câmera. Porque, tipo, às vezes eu me olhava e falava, nossa, como eu fiquei, sabe? Tipo, tão estranho. Tipo, às vezes, como segurar o microfone? Tudo bem que a gente aprende isso no decorrer, a gente não vai aprender, assim. Mas acho que seria interessante, porque depois de ver uns vídeos, as pessoas que eu, tipo, meio, sabe? Boiando, assim, na cana, assim, tipo... Eu acho que faltou também a oficina de edição. Faltou a gente poder editar o que a gente fez. Não, assim, era dado para a gente sair para as ruas, escolher uma pauta, produzir um texto, produzir perguntas do que você ia perguntar na entrevista. Só que eu acho que também faltou a gente editar. E das funções, pessoal, que vocês exerceram ao longo das gravações, né? Ao longo dos trabalhos que a gente fez, que foram as diversas, né? Vocês passaram por produção, por apresentação, função de repórter, fazer roteiro, escrever, enfim. Foram diversas. Queria saber de vocês, assim, o que mais agradou vocês? O que mais foi satisfatório cumprir em termos de função? Eu só ficava na câmera toda hora que tinha que produzir, toda hora que tinha que ser repórter, eu fugia. Não gostava de ficar lá perguntando. Eu também sou do time da câmera. Quando alguém falava, pô, Harry, só você fica na câmera, vamos mudar isso aí. E eu tinha que fazer outra função, entrevistar alguém ou mesmo, sei lá, fazer a produção de alguma coisa, eu já me sentia mais inibido, sabe? Tipo, mais fechado. Na câmera eu conseguia me soltar mais e fazer o trabalho, vamos dizer assim, bem mais feito. Era bem isso mesmo, na parte de fazer a entrevista é o que eu tentava mais fugir, porque ficar na frente da câmera, pra mim, não dá, não é legal, não é bacana. E quando falaram, mano, você vai fazer a entrevista. Acho que aquele foi o primeiro momento de todos. Mas até que eu acho que eu me saí bem perto do que eu achava. Eu achei que ia sair um desastre. Eu já sou ao contrário, eu gostava bastante de entrevistar, de elaborar as perguntas, de ver todo esse roteiro, de conhecer a pessoa que vai ser entrevistada. No começo dava um pouquinho de nervoso, mas no decorrer da entrevista você esquece que tem câmera e já era. Eu ficava com a parte que ninguém lembrava, né? Com a produção. Tipo, a parte mais chata é a produção e todo mundo tipo, ah, produção. E eu, não, ah, produção, ai que linda. Eu sempre sou apaixonada. E foi bom, ah, as outras partes eu também me interesso por câmera, por roteiro, por entrevista. Mas entrevista, acho que eu também fugia. Mas a produção acho que foi a parte que eu mais me desenvolvi. Porque eu gosto de ficar, tipo, a par de tudo. Que você, na produção, pelo menos você tem que ficar cuidando da câmera. Tipo, tá tudo bem aí? Aí tá tudo bem. Ah, repórter, ah, você tá tudo bem? Entrevistado ou entrevistado? Tudo bem? Aí você vai conversando com todo mundo. E eu sou meio, tipo, mandona, controladora. Meus pais falam que eu sou controladora. E eu já sou do time. Você pode dizer que você é time. É de ficar na frente da câmera. Eu odiava ficar atrás da câmera. Quando você tá atrás da câmera, você é como se... É tipo, meu, eu tô controlando tudo isso aqui, sabe? E se eu fizer errado, eu vou ser ocupado. Então, eu fiquei aqui pensando em que função eu tinha gostado mais. E, na real, realmente, eu não gostei mais nem menos de nenhuma. Porque, com o tempo, eu fui descobrindo que, em cada função, eu conseguia desenvolver um olhar diferente e desenvolver alguma coisa diferente que na outra função não rolava. Tipo, o que eu filmava eu não conseguia expressar quando eu tava entrevistando. Então, eu acho que, na real, é importante até que a gente não se prenda às funções específicas porque a gente acaba perdendo o nosso potencial de ser várias outras coisas, né? E estar em várias outras funções. Sempre, em cada temporada do programa, a gente cria uma vinheta nova. E esse ano não foi exceção. Eu gostaria que vocês comentassem como é que foi o processo de gravação dessa vinheta e o que vocês acharam do resultado. Antes da gravação, foi muito legal o processo, né? De como a gente chegou, que ia ser realmente tinta um jogando no outro e saiu logo no final. A gente passou por várias, várias ideias. E sempre um discutindo, não, por que tinta? Eu vou me sujar, como assim? Eu tenho renite, eu tenho sinusite, eu tenho tudo com rinite. Começou a surgir vários empecilhos e acabou sendo tinta no final. Porque era a ideia mais genial que a gente teve. Tanto que até a parte do problema, a gente vai se sujar, a gente pensou, pô, vamos fazer com o macacão. O Luiz foi atrás do macacão e tudo. E é isso. E no dia da gravação, surgiu uma parte de coisa. Eu, a Paola, a Vitória e a Amanda. Foi para lá bem cedo, para a USP, bem cedo, para fazer o Stêncil. E chegou no meio da gravação, acabou não dando certo. E lá a gente já teve que pensar em outra forma. Pô, como a gente vai poder fazer isso? E fazer isso dar certo? Acabou que a gente fez todo o logo na mão, assim, desenhando a dedo. E a gente também tinha que se preocupar com a luz. Tipo, o dia estava acabando, a gente estava no meio de árvores. Mano, como a gente vai gravar isso sem luz? E foi muito no improviso. Só que mesmo sendo no improviso, tendo super correria e a certeza que não ia dar certo, deu super certo. A gente conseguiu super se divertir durante a gravação da vinheta. E o resultado foi muito legal. Foi, tipo, mais legal do que a gente estava imaginando que seria se desse certo o nosso Stêncil e tudo. Sei lá, mas eu acho que foi a primeira ideia que a gente teve que ter em conjunto. Todo mundo pensar em uma coisa. E demorou tanto para a gente chegar nessa ideia que teve uma hora que eu falei, mano, não vai dar em nada isso, sabe? Mas a gente conseguiu pegar, cada um deu uma ideia, a gente conseguiu juntar tudo e bolar uma coisa bem legal com um pedacinho da ideia de cada um, assim. A gente retomando as nossas primeiras gravações, as nossas primeiras mesmo foram com o ex-quartomundenses e com pessoas ligadas à história do Quarto Mundo, que participaram já da produção do Quarto Mundo. O que vocês se lembram dessas gravações? Nessa gravação foi muito engraçado porque o meu grupo ficou com uma guria que era muito tímida. Gente, é sério, ela não falava. Quando eu fazia uma pergunta para ela, ela respondia sim ou não. E aí eu ficava perdida porque a gente tinha elaborado poucas perguntas e eu não sabia mais o que fazer. Aí nesse dia eu acho que foi um dos piores para mim, que eu fiquei muito, nossa, isso não vai ficar bom. E a culpa é minha, porque eu não vou conseguir elaborar mais perguntas. Eu não gostei desse dia. Eu mal gravei com os Quarto Mundo Denses. Nessa parte eu já estava mais pensando em outras pautas, não na pauta de gravar com os Quarto Mundo Denses. Até que surgiu um imprevisto de noite e eu tive que gravar com algum deles. Que foi com a Lilia, diretora da Viração. E foi desesperador. Tipo, eu não tinha pauta na mão. Ela chegou atrasada e o pessoal teve que ir embora. Só estava eu, a Jane e a Maria lá. E a gente teve que pensar numa pauta, assim, instalando o dedo. E fazia as perguntas para ela gravar numa sala de uns dois metros quadrados. ficava apertado, a câmera em cima de mim, eu colado com a Lilia, mas deu tudo certo. que tudo...